E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Laura, desculpa por eu não fazer tanto vídeo. É porque assim, minha mãe chegou, como eu disse pra vocês, então... Ela chegou, então eu tive que ficar bastante tempo com ela. Meu irmão também tá aqui, ó. O nome dele é Ítalo, pra quem não sabe. Nossa, velho, que vontade de dar um espirro. Bom, o que eu vou fazer? Já tá no título, né? Isso mesmo. Vou ensinar vocês a andar de skate. O que foi? Vou ensinar vocês a andar de skate. Não saio. Bom, pra começar, quem tiver alguma posição, capacete, uma joelheira, uma cotoveleira, bota. Eu não tenho joelheira e nem cotoveleira, mas eu vou, por isso eu vou só usar o capacete, então eu vou dar um corte. E voltamos. E como eu disse, se você tiver alguma proteção, você é? Bom, deixa aí o fone. Bom, é... Bom, é... Não... Galera, peraí. Bom, galera, voltamos. É, seguinte. Eu não tenho nem joelheira, nem cotoveleira, Então, não tá. Então, por isso eu só vou usar o meu capacete aqui. Tá. Um... Uma coisa, não sei se vocês sabem, mas o capacete tem que ficar arrochado. Quem souber arrochar, procurar alguém, porque... Disseram que isso é um dever, Se não, quem... A fábrica do capacete, que criou o seu capacete, vai ser denunciada. Entendeu? Então, assim, porque... Não, denunciada não. Só que é como é que eu posso explicar. Deixa pra... E aí, rapaz. E como eu disse, o seu capacete é o meu amigo, que ele vai me empurrar. Eu vou empurrar ele, só pra mostrar pra vocês. Fica de costa. Olha o que eu despejei. Olha lá. Ele botou o pé direito também. Então... É... Nossa, que músculo. Então... Ai, ai, ai. Então, você vai... O primeiro, ó. Agora eu vou ensinar, tá? Vou agitar aqui o negócio, botar capacete e tal. Dá um corte. Galera, seguinte. Mano, eu vou encaixar aqui a câmera. Valeu, aí. A câmera tá encaixada. Aí. Aqui, ó. Primeiro eu vou botar aqui, meu... Gente. Aí, ó. Aí, ó. Até aqui. Deixa eu botar aqui. Vai com o outro, você empurra. Ó, você vai empurrando. E empurrando. E empurrando. Até você botar os dois. E os seus pés tem que ficar assim, ó. De lado. Entendeu, velho? Segura, velho. Deixa eu pegar aqui o skate. Mano, deixa eu... Esqueci aqui de encaixar o capacete aqui. Ô, velho, skate. Vai encaixar ele aqui. Nossa, não dá pra encaixar. Porque eu tô usando o boné também. Porque o boné, ele segura o celular, entendeu? Ó, eu tô usando. Aí, ó. Você vai treinando. E pra quem vai começando, pode segurar numa parede e tal. Assim, ó. Mano, tipo... Eu vou fingir que eu tô começando. Ó. Mano, você pode segurar assim numa parede. Você empurra. Ou então alguém lhe segurando. Entendeu? Mas o importante mesmo, velho, é a segurança. Agora eu vou mostrar um pouco do que... Eu sei fazer. Vou tirar o capacete. Porque eu não preciso dele. Era mais pra vocês verem como... Não, era mais pra vocês verem a segurança. Meu cap novo. Vai. Aqui. Olha, ainda... Eu... Eu sei as manobras que fiz crente, mas ainda não sei dar elas. E, rapaz, tá caco. Agora eu, infelizmente, não sei dar elas. Só avôs. Mas nem tão bem. Galera, nossa senhora. Ei, Italo. Lembra de que eu ia rejeitar lá aqui de noite na calçada, mano? Galera do céu. Mano, eu vou fazer um vídeo de Itália andando aqui fora. Mano, vocês não imaginam o quanto que avô. Galera, eu tava ali. Ok. Não, rapaz. Eu vou fazer um vídeo só depois de tarde. Galera do céu. Mano. É só de tarde. Galera, olha, mano. É o seguinte. Tem uma descida ali. Que você vai descendo, velho. Tem uma curva. E a des... Galera, olha, pera aí que eu vou dar um poste. Voltando. Mano. Ele tava achando que eu ia descer. Não, eu descer não. Saí. E, cara... Vai, tem um poste aqui. Volta, cara. Eu fico aqui, ó. Vamos descansar. O seguinte, mano. Eu vou passar o nosso vai no algum lugar. Aí... É pra vocês verem aí um pouquinho melhor. Ah, uma dica. Dá uma dica de skate. Quando você estiver andando, mano, você tem que ficar assim, ó. Um pouquinho agachada. Um pouquinho agachada você fica. Que é isso daí. Dá mais equilíbrio. Agora eu vou postular o celular. Um pouquinho melhor. E aí... E aí... Bom, seguinte galera, uma coisa Eu não tô usando capacete por causa que eu faço vídeo Não faço vídeo não, porque eu ando desfeite desde 2014 Comprando aqui nesse ano a gente também, vou dizer isso Não faz tanto tempo assim, mas já foi um tempinho pra pegar a manha do desfeite e tal Então, nossa que gripe Então, eu vou não usar o capacete por causa que eu já ando o tempo Já peguei a manha do desfeite, então não vou usar E seguinte, talvez de tarde eu faça um vídeo Descendo aqui Dá vontade Da pessoa descer aqui na manha Muito, muito top Você vai descendo assim, tem uma curva aqui do lado Ai, desce mais um pouco aquela curva Ai, ai Nossa, sem palavras Mano, vocês tem que ver que eu tava descendo Eu não queria parar Então, a hora que eu faço que eu ia bater na minha cabeça É que ela tem um legal que você sabe pra uma escola aqui do lado Ai, tem tipo um Lá na frente da outra escola Ai, tem tipo uma varanda Só que é baixa Ai, eu vou Na tijolo da varanda Na última, que é na quina Ai, eu tô andando assim Nem me agacho do dia Eu vou mesmo e saio do skate Nem dá pra fazer a curva direito É muito bom E também tem uma descida que você desce Ai, sobe Uma ronda Eu consegui É muito bom, velho Eu vou chegar aqui Guarabira, cidade que eu não sinto Guarabira, cidade Guarabira, cidade Guarabira Bom, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou aí Clique no gostei Se quiser mais alguns vídeos de skate Bota aí nos comentários E eu vou Ah, deixando a inscrição do canal Não se inscreve Fui Até a próxima Caraca Deu um bug na câmera Não quer desligar Ah, agora vai Bom, galera Fui